Olá a todas e a todos, nesta videoaula finalmente iremos explorar aquilo que nós já estávamos falando anteriormente o pensamento do pai da administração, Frederick Wisdom Taylor iremos na videoaula de hoje e nas próximas 3 videoaulas a seguir tentar destrinchar quem foi Taylor, qual o contexto da sua obra, qual a sua metodologia e o mais interessante, que vocês provavelmente querem saber e que cai na prova quais foram as técnicas propostas por ele que revolucionou o campo da administração principalmente da produção, da dita engenharia de produção é nesse sentido então, começando pelo começo, iremos iniciar com a nossa pergunta orientadora nessa videoaula quem foi Frederick Wisdom Taylor? para responder essa pergunta, nada mais interessante do que a gente dar um salto para o presente e analisarmos, por exemplo, essa empresa fortíssima em termos de marketing a maioria de vocês devem ter passado pela experiência de comer um sanduíche marcado pelo single, dois hambúrgueres, uma alface, queijo, bolo especial, cebola piques com pão de gergelim vejo o nível da força do marketing dessa organização que marcou minha infância, decorei uma música que eu não consigo tirar da cabeça nunca mais tem outras também, mas essa marca também é a minha história e que provavelmente vocês ficaram com ela a partir de agora ou relembrarão dessa música mas o que tem de especial no McDonald's? o interessante do McDonald's é que nós estamos falando de uma empresa em pleno século XXI que adota um modelo de gestão de pessoas e um processo produtivo do século passado se vocês forem ao McDonald's, vocês vão observar o que? a maioria dos funcionários são jovens, quase jovens aprendizes dificilmente vocês encontram um idoso trabalhando no McDonald's é claro, a gente não encontra idoso hoje em quase lugar nenhum, né? trabalhando, mas a gente não vai encontrar uma pessoa de meia idade, dificilmente na maioria das vezes a rotatividade é muito alta dos funcionários do McDonald's e o que eles fazem? eles seguem rigidamente todo um protocolo, um manual de como preparar uma batata frita por exemplo, como fazer os dois hambúrgueres, uma alface, queijo molho especial exatamente na ordem e estamos falando de uma empresa que tem que é uma das franquias mais cobiçadas do mundo para vocês terem uma ideia em algumas cidades como por exemplo aqui na região metropolitana de Belo Horizonte há uma fila de espera de, às vezes, 9 a 10 franqueados interessados com dinheiro em abrir uma franquia do McDonald's porém, não conseguem mesmo tendo dinheiro já que há uma lista de franqueados que geralmente tem prioridade nesse processo isso acontece com outras franquias também mas o caso do McDonald's vem ilustrar um modelo de gestão de pessoas e um modelo de processos que está presente em praticamente quase todas as redes de franquias que está presente em uma organização basicamente milenar que é o exército e as instituições religiosas todas essas instituições adotam mais ou menos as técnicas propostas por Taylor e o modelo de gestão de pessoas adotado ou melhor, sistematizado por Taylor esse indivíduo então, de uma certa forma, revolucionou o modo de se pensar a administração bem, aqui cabe uma questão, poxa professor, mas não faz sentido se o primeiro livro dele, ou melhor, se o principal livro dele é de 1911 e o senhor está falando que as instituições anteriores a ele já adotavam esse modelo de gestão a grande sacada de Taylor foi compilar e melhorar os modelos de gestão que já adotavam anteriormente é importante sublinhar isso que essa é uma das grandes contribuições de Taylor que vai trazer uma perspectiva científica nesse processo que será o tema da nossa próxima videoaula mas enfim, retomando a Taylor, nossa pergunta é quem foi Taylor então? já que ele respondendo a essa pergunta ele foi um dos pioneiros e um dos pais da administração ele evolucionou o processo administrativo mas para entender a história dele é importante resgatar as suas principais obras ele escreveu três obras centrais que deram os nortes para se pensar a gestão de processos a Peace Rate System de 1895 Shop Management de 1903 e principalmente os princípios de administração científica de 1911 a minha sugestão é que todos vocês que estejam assistindo a essa videoaula se ainda não o fizeram, leiam esse livro princípio de administração científica um livro de 100 páginas, eu comentei já em videoaulas anteriores mas a maneira como ele sistematiza esse conhecimento possibilita pensar as melhorias em processos para quem não é formado em administração, engenharia de produção, por exemplo que pode dar uma guinada na carreira de vocês principalmente quem trabalha com produção esse livro é muito interessante e é interessante ver como naquela época ele criou um processo que a gente poderia dizer científico e mereceria discutir o que é a ciência que nós já vimos em uma videoaula anterior também e que revolucionou essa área do saber nós iremos abordar nessas próximas quatro videoaulas as técnicas de Taylor que basicamente estão compiladas nesse livro aí de princípios de administração científica mas o Peace Rate System e o Shop Management ele já estava sistematizando as ideias apresentando propostas que foram compiladas nessa principal obra dele aí de 1911 tá certo? enfim, Taylor quem foi Taylor? o americano, nascido em Finadélfia em 1856 teve uma vida relativamente curta faleceu em 1915 mas um primeiro traço característico dele para entender o modo de gestão dele é compreender a perspectiva filosófica Taylor era um Quaker o que era um Quaker? eram grupos de religiosos que vieram em meados do século XVII 1700 e pouco fugindo da perseguição da igreja católica para a nova Inglaterra hoje os Estados Unidos esse grupo Quaker se aproxima muito dos ideais protestantes puritanos então há uma tendência à busca pela harmonia há uma tendência à busca por uma vida em comunidade quase uma confraria entre amigos e porém nessa tendência filosófica de origem basicamente cristã há uma intenção de se pensar uma boa vida uma vida regrada uma vida pautada nesses ideais puristas isso claro vai influenciar na maneira como Taylor enxerga os funcionários e na maneira como Taylor vai sistematizar inclusive as técnicas de administração um segundo aspecto interessante da vida dele Taylor começou a trabalhar aos 18 anos numa oficina mecânica uma vez que a intenção dele era formar-se em direito porém e aí já adiantando um traço da característica de Frederick Taylor ele era um sujeito compulsivo estudou tanto que danificou as suas vistas em uma época que não tínhamos luz elétrica as lamparinas e o que comprometeu a dar continuidade e seguir uma vida de advogado uma carreira jurídica e o que ele fez? ele foi trabalhar como peão começou de baixo no chão de fábrica trabalhando na produção isso é interessante porque toda a construção do pensamento dele vai estar voltada por uma figura de um indivíduo que cresceu na organização como um supervisor um gerente de planta e não como uma figura de um diretor diferente de Henry Fayol que nós discutiremos também nesse curso aqui um segundo fato interessante ele só foi graduar-se depois de anos trabalhando como um peão como um mecânico como um técnico nas organizações e aí ele se graduou já graduou em engenharia mecânica já adotando as técnicas empíricas que ele adotou que ele foi desenvolvendo ao longo do tempo um outro traço interessante da característica dele e aí tem várias histórias vários mitos sobre Taylor sugiro para quem lê o livro princípios de administração científica na apresentação do livro ou melhor no preâmbulo do livro um dos biógrafos dele conta algumas anedotas Taylor era um sujeito sistemático compulsivo ele teve prestígio nas organizações porque o que aconteceu na primeira empresa que ele trabalhou ele foi responsável por desentupir um sistema de esgoto que estava comprometendo o processo produtivo ele desceu lá com os colegas de trabalho esgoto da fábrica o pessoal tentou utilizar uma vara para desentupir não estava conseguindo êxito e eis que o nosso mito Taylor tira a roupa amarra o sapato nos braços e afunda no esgoto andando ali coisas de 100 metros segundo a biografia debaixo da rede de esgoto para desentupir uma válvula que estava comprometendo o desempenho do setor produtivo o dono da empresa ficou sabendo disso ele ganhou os créditos como um modelo de um empreendedor um líder e começou a ter mais espaço nessa organização uma anedota para dizer que ele era um sujeito extremamente compulsivo obstinado com o trabalho o que mais chama a atenção da história de Frederick Taylor a maneira como ele enxergava o mundo lembrando que nós comentamos alguns segundos atrás que ele era um Quaker que ele tinha uma perspectiva puritana da sociedade ele acreditava na ideia de harmonia na ideia de cooperação já que ele bebia dessa dessa crença religiosa puritana e lembrando também que o protestantismo trazia como um lema é o trabalho que dignifica o homem é o trabalho que salva o homem diferente da visão católica convencional que diz que o lucro é um sinônimo de pecado o protestantismo principalmente com Calvino vai reformular esse conceito e unir a religião ao ideal do capital da época e é interessante observar que isso transpôs a filosofia dele ele era um cara obstinado que dedicava compulsivamente ao trabalho ao ponto de querer melhorar todos os processos a todo momento no trabalho ele não bebia esse é um fato interessante e até porque ele não queria até por ser um puritano e por acreditar que isso poderia desvirtuar o homem o bom homem no trabalho enfim a ideia dele de mundo como que ele enxergava o trabalhador naquela época e claro isso vai interferir no modelo de gestão de pessoas que ele tinha vocês vão observar que ele enxergava o seguinte a filosofia dele o homem por natureza é um sujeito preguiçoso vagabundo ele usa essas expressões no livro dele aquele trabalhador burro aquele trabalhador preguiçoso hoje claro seria assédio moral mas ele dizia que o homem é preguiçoso e que o homem é vagabundo isso consequentemente já traz uma implicação que se o homem é preguiçoso e o homem é vagabundo o que motiva as pessoas a acordarem todo dia e trabalhar se não a grana na filosofia dele e ele vai dizer que para motivar um homem preguiçoso e vagabundo ele precisa de estímulos esses estímulos são monetários que nós veremos na aula de gestão de pessoas ele vai dizer o seguinte já que o homem é preguiçoso e vagabundo ele também precisa de um segundo elemento fundamental ele precisa de um chefe a clássica frase muito comum nas áreas de ciências agrárias a gente fala é o olho do dono que engorda o boi essa frase do senso comum representa uma visão filosófica de que o indivíduo de que um funcionário para trabalhar bem ele precisa de um chefe ele precisa de um chefe que exerça muitas vezes o controle de forma direta uma fiscalização direta para que o trabalhador renda já que é o olho do dono que engorda o boi ele ainda dizia o seguinte olha o homem acorda motivado única e exclusivamente pelo dinheiro e que infelizmente o homem não é uma máquina claro que ele vai tentar melhorar esse processo não do homem da máquina até para poder aumentar a eficiência da organização muitas vezes diminuindo a dependência do homem mas ele compreende que apesar do homem não ser uma máquina do homem ser preguiçoso vagabundo muitas vezes burro ele considera também importante que o homem por fadigar que ele tenha os seus devidos intervalos de descanso isso obviamente vai reformular toda a ideia da gestão de pessoas em síntese o nosso querido Taylor considerava que o homem é o senhor madruga um indivíduo preguiçoso e que não quer saber de trabalhar muitas vezes esse é um aspecto bastante interessante da filosofia dele naquela época porque a maneira como ele vai lidar com os funcionários está pautada nesta visão de mundo outro aspecto interessante da filosofia de Frederick Taylor é a concepção de mundo que ele tem da sociedade ele considerava o que? a sociedade se move de forma harmônica aquilo que não está de forma harmônica está contra a natureza da sociedade então nós temos que buscar a harmonia e ao mesmo tempo nós temos que buscar a cooperação quando ele assume esse pressuposto a natureza do homem a essência do homem é a cooperação e é um estado de harmonia o que nós temos que fazer? desenvolver todos os esforços para alcançar esse ideal e aí ele vem definir o conceito que nós vimos na nossa primeira videoaula desse curso o que é administração então? é a ciência que busca maximizar os interesses dos trabalhadores e dos proprietários é um ambiente harmônico todos estão felizes o trabalhador porque vai trabalhar ganhando mais e ele só acorda motivado pelo dinheiro e o patrão que vai ter maior produtividade ter maior lucro no final do mês e do ano e que vai ficar satisfeito e pagar melhor o seu trabalhador é um ganha-ganha é um contexto de harmonia e é um contexto de cooperação esqueçam os conflitos de classe e vejamos que todos estão em busca do mesmo objetivo a grana e vamos trabalhar juntos para conquistar esse objetivo essa era a proposta essa era a filosofia de vida dele e que veio se externalizar nas técnicas que ele propôs claro que essa visão é um tanto quanto questionada uma perspectiva crítica lembrando que o nosso canal como podemos pensar fora da caixinha nessa perspectiva por exemplo a gente já comentou em algumas videoaulas anteriores o professor Fernando Prestes Mota já falecido da GV ele dizia o seguinte ele dizia que se Taylor fosse no divã a gente veria o que? um indivíduo compulsivo com um transtorno obsessivo compulsivo que assumiu um cargo de chefia e que conseguiu implementar todas as suas técnicas porque ele transpunha toda aquela angústia existencial num trabalho ele não é apenas um sujeito orqueahólico ele é um sujeito orqueahólico com distúrbio e por isso que as suas técnicas a sua obsessão ao método de controle a sua obsessão ao método de fazer mais em menos tempo e o exercício da repetição é o típico perfil de um indivíduo compulsivo diria aí sem considerar ainda a influência religiosa do próprio Frederick Taylor para o seu pensamento claro que a gente vai ver também na nossa última videoaula do Taylor mas já dando um belo spoiler aqui Taylor quando implementou esse modelo de gestão de pessoas esse conjunto de técnicas estratégias de processos ele sofreu denúncias e uma das denúncias foi da federação do trabalho americano American Federation of Labor que veio dizer o seguinte olha o Taylor numa sociedade que não preza pela harmonia e nem preza pela cooperação todo esse processo produtivo toda essa mudança toda essa revolução de Taylor gerou desemprego em massa pior precarizou as condições de trabalho porque os trabalhadores tiveram que produzir mais e ao mesmo tempo o que o Taylor fez? ele apropriou aquele conhecimento do trabalhador que passou para a mão dos engenheiros e dos administradores que começaram a gerenciar e colocar o trabalhador única e exclusivamente naquela função operacional de obedecer cegamente as ordens quem reproduziu muito bem essa crítica da Federação Americana do Trabalho foi Charles Chaplin clássico filme dele Tempos Modernos que é uma crítica a esse modelo esse modelo de gestão de processos e esse modelo de gestão de pessoas adotado naquela época e propagado em mundo por Frederick Taylor é importante lembrar que o modelo de Taylor foi tão exitoso que ele conseguiu inclusive que a União Soviética sim a União Soviética comunista de Lenin adotasse o modelo taylorista de produção até a década de 70 80 então um país dito comunista tinha como modelo de gestão de produção e gestão de pessoas basicamente gestão de produção as técnicas de Frederick Taylor Lenin usou o Frederick Taylor enfim uma bela de uma contradição para o mundo comunista por hoje é isso nessa nossa videoaula na videoaula seguinte então quem foi Taylor Taylor foi esse indivíduo marcado por vários traços para alguns de líder empreendedor para outros de um indivíduo compulsivo que precisaria de um bom psiquiatra e que de uma certa forma revolucionou o campo da administração e da engenharia de produção